E começa na segunda-feira a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Em Santa Catarina, mais de 1 milhão e 800 mil pessoas vão poder se vacinar nos postos de saúde em seus municípios. E quem já está aqui comigo é o Paulo Miller para trazer mais detalhes também sobre essa campanha. Paulo, a informação contigo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Zanotto. Olha só, essa campanha, deixa eu só secar a lágrima aqui por causa do sol, Zanotto. É, eu tô vendo. Mas olha só, a campanha começa no dia 23, na segunda-feira e ela segue até o dia 1º de junho. Mas não é todo mundo que pode receber essa vacina, é apenas quem faz parte do grupo prioritário. Quem está incluído nesse grupo são pessoas que têm 60 anos ou mais, crianças até 5 anos de idade, professores tanto da rede privada quanto da rede pública de ensino, pessoas que trabalham no sistema prisional, presos e também jovens e adolescentes que estão cumprindo medida sócio-educativa. Essa vacina, ela já está disponível nos postos de saúde a partir de segunda-feira e no dia 12 de maio acontece o dia D da campanha em todo o estado, quando os postos de saúde vão estar abertos à população. Santa Catarina já recebeu, Zanotto, pra gente ter uma ideia, 700 mil doses de vacinas encaminhadas pelo Ministério da Saúde. Esse número, ele corresponde a 40% das doses total que vão vir para o estado até o dia 1º de junho. Isso porque 1,8 bilhão de catarinenses têm direito a receber essa vacina. Já foram confirmados esse ano em Santa Catarina 23 casos de gripe e uma pessoa inclusive morreu. É um morador de Florianópolis de 72 anos. Por isso essa campanha inclusive foi antecipada um pouquinho. Ontem a DIV, que é a Diretoria de Vigilância Epidemiológica aqui de Santa Catarina, divulgou também um boletim atualizado dos casos de dengue, febre chikungunya e zika. E temos um dado um pouco mais alarmante, porque Itapema confirmou o sétimo caso de dengue contraído dentro do município. Em todo o estado já são 14 casos. De febre chikungunya o número aumentou para 7. Três foram contraídos aqui em Santa Catarina. E de zika vírus ainda não há nenhum caso confirmado aqui no estado. Voltamos ao estúdio do Santa Catarina no ar. Obrigado, Paulo Miller. Paulo está sim porque o Paulo tem olhos claros, verdes e estaria bem contra o sol. Como a gente viu, ele estava tirando as lágrimas que o sol estava no olho dele ardendo um pouco. Obrigado, Paulo, pela informação. Obrigado, Paulo.